Olá senhoras e senhores apaixonados por esportes, a gente tá em Bauru no décima edição do Demolidor Fight Onde a porrada vai comer a noite inteira, Diegão, qual é a sua expectativa pra noite de hoje? Galera, décima edição, card repleto de lutas boas, o Jefferson casou um card sensacional Lutas tops como essa que você vai conferir agora, cara Se liga aí Galera, décima edição 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?